Desde 2014 eu já trouxe muita história bizarra, muita história aleatória, tudo que há de estranho aqui no Rádio de Pilha Driver. Só que se tem uma coisa que eu aprendi é que a fonte para casos bizarros nunca seca. Em uma certa aventura no grupo do WhatsApp, o nosso amigo Marcos Ferão comentou sobre um caso que é tão absurdo, tão bizarro, tão estranho, que eu achei que ele estivesse brincando. Quem dera. Imagine um dojo com um animal de estimação. É normal, claro. Por se tratar de um ambiente quase que familiar, é natural que os mascotes sejam adotados para distrair um pouco os lutadores. Mas uma macaquinha acabou sendo usada para uma diversão sádica pelos lutadores da Dragon Gate. Hoje, aqui no Rádio de Pilha Driver, que você pode se tornar membro a partir de 1,99, eu, Menino Tanaka, vou contar pra você a história de Cora, a macaquinha. Se você não conhece a Dragon Gate, ela hoje é uma das principais referências no que é conhecido como Lucharezo. Ou seja, a base da empresa é de lutadores junior heavyweight, ou cruzeweights, como prefira, que apresentam um estilo muito mais rápido, técnico e aéreo. A empresa surgiu em 2004, oriunda da antiga Toriumon Japan, a empresa do último Dragon. Em dado momento, ele resolveu sair com a marca para focar as operações no México. Então, os alunos japoneses resolveram pegar o nome Dragon Gate, que é uma parte do significado de Toriumon, e começaram a tocar oficialmente os negócios no Japão. Em 2009, a empresa começava a traçar os planos para expandir os horizontes. A ideia era chegar no mercado americano e no europeu, com a criação da Dragon Gate USA e da Dragon Gate UK, dois projetos que tiveram alguns momentos interessantes, mas acabaram sendo abandonados com o decorrer dos anos. E foi justamente em 2009 que aconteceu a história de hoje. Prestes a se expandir para o mercado internacional, a alta cúpula da empresa tinha problemas para resolver. E não eram problemas operacionais, mas sim um escândalo que os próprios lutadores acabaram criando. Na época, o site da Dragon Gate contava com uma parte especial dedicada aos lutadores, basicamente como blogs em que eles podiam postar o que eles bem entendessem. Não era nada para trabalhar as histórias, mas sim para eles mostrarem a rotina de treinamentos e de lutas, além de expressar opiniões sobre tudo que dava na telha. Essa liberdade acabou revelando que alguns lutadores tinham um comportamento indefensável nas suas rotinas no dojo da Dragon Gate. Lá no dojo, os lutadores eram acompanhados por dois bichinhos, o cachorro Momo e a macaca Cora. Cora chegou na época da Toriumon, trazida de um pet shop pelo Shima, basicamente para ser uma companhia para os lutadores. O primeiro problema já começa aí, porque para você criar um macaco como animal de estimação no Japão, você precisa atender a uma série de exigências legais. Mais ou menos como no Brasil, que você só pode criar um que venha de um cativeiro autorizado pela Secretaria Ambiental do seu estado. No caso de Cora, a informação é que ela era mantida ilegalmente no dojo da Dragon Gate. O escândalo explodiu mesmo por conta de Yohei Fujita, que atuava na Dragon Gate como Ryoma. Ele começou a publicar uma série de vídeos e imagens que seriam mais ou menos como a perspectiva da Cora. O grande problema é que não era simplesmente como a gente vê os animais nas redes sociais hoje em dia. Ele postava as coisas engraçadas que os lutadores faziam com ela, que na verdade não tinham nada de coisas engraçadas. O blog foi rapidamente apagado, mas ficou tempo o suficiente no ar para que a imprensa tivesse acesso ao conteúdo e começasse a repercutir as ações repugnantes dos lutadores. Que envolviam absurdos como fazer a Cora desmaiar com submissões, queimá-la com carvão, jogar em uma banheira de água quente, soprar na boca da Cora para que ela defecasse, dar saquê para embebedá-la e trancá-la dentro de uma caixa minúscula, jogando desodorante dentro. É, é complicado. Boa parte disso foi investigado pela polícia e nunca ficou claro que foi comprovado como verdade ou não. O que existe hoje na internet, ainda remanescente, é uma foto da Cora sendo estrangulada por um braço misterioso. Essa foto foi postada oficialmente pelo Shingo Takagi, aquele mesmo lá da New Japan. Os nomes dele e do Akira Tozawa, hoje na WWE, em dado momento do desenvolvimento dessa história, estiveram atrelados aos incidentes. Nunca foi para além desses rumores, nunca foi provado nada, qualquer envolvimento deles foi descartado. No máximo, uma conivência. A principal figura que fez essa investigação andar foi o Ryoma, porque ele mesmo quem descrevia todos os incidentes. O Shingo Takagi publicou uma foto muito, mas muito pesada da Cora sendo estrangulada, beleza? Mas o contexto da foto é que ela estava atacando as pessoas na rua do Dojo e acabou sendo capturada. Por mais infeliz que fosse o registro, não foi ele quem estava contendo o animal, tanto é que ele não foi punido. A maior punição acabou ficando para o Ryoma, que foi o responsável por dar início a toda essa confusão. A Dragon Gate, após alguns meses e com a conclusão das investigações da polícia de Kobe, convocou uma coletiva de imprensa para anunciar as medidas que ela tomaria com relação aos acontecimentos. O caso gerou uma repercussão grande, ONGs chegaram a pedir para a Dragon Gate ter a licença caçada, mas nada disso aconteceu. Então, seis pessoas estiveram presentes na coletiva de imprensa que anunciou as punições. Todos os seis estavam de cabeça raspada. Como eu já disse em algum lugar no rádio de pilha driver que eu não vou recordar, isso é um sinal de remorso, de arrependimento, de vergonha pública. Então, quem estava na coletiva? Os lutadores Shima, Kajetora, Naoki Matsushita e o Ryoma. Além do comissário Toru Kido e o presidente Takashi Otamura. O Shima, que era uma das estrelas principais da empresa, foi multado em 30% do salário por três meses, porque ele foi o responsável por levar a Kora para o Dojo e por não tomar as devidas precauções para que ela vivesse dentro da legalidade. E nem com as mínimas condições necessárias para o animal viver bem. O Naoki Matsushita era um lutador de MMA, estava treinando no Dojo e estava prestes a estrear. Só que ele acabou sendo despromovido novamente, virou um trainee, porque ele era aquela pessoa dos braços que estavam estrangulando a Kora. Ainda que ele tivesse capturado o animal, que eles estivessem exaltando, contando a história, o registro é muito forte. O Kajetora não fazia parte do plantel contratado da empresa, ele era freelancer. Mas foi ele quem fez aquilo com o desodorante, porque ele achava que a Kora estava fedendo. E foi ele quem também deu o banho nada agradável que eu falei aí e eu pretendo não repetir. A punição para ele foi que uma porção desse dinheiro que ele receberia pelas aparições, seria destinada para associações protetoras de animais. Já o Ryoma foi suspenso por tempo indeterminado e encaminhado para um tratamento psicológico. A verdade é que isso culminou na demissão dele e ele realmente teve um hiato do wrestling, retornando em 2011 para um recomeço na carreira. O presidente Okamura, na época, anunciou que a empresa ia mudar um pouco os calendários, porque eles queriam ter mais tempo para fazer ações voluntárias que beneficiariam a comunidade. Apesar do incidente não envolver o plantel inteiro, acabou sendo reconhecido como um incidente da Dragon Gate. E eles estavam dispostos a mudar a imagem. Acabou que ficou ali preso no nicho do puro oresso, tudo isso que aconteceu, e a empresa não foi tão afetada na tal da expansão internacional. O que afetou eles foram outros fatores que não tem nada a ver com isso. Só que se fosse hoje em dia, talvez esse cenário fosse um pouco diferente. Quanto a Kora, eu acho que é importante que a gente diga que ela foi resgatada pela polícia, e começou a ser cuidada pelos pais de um dos alunos do dojo. E é, meus amigos, o mundo do wrestling, nas suas entranhas, pode ser muito mais podre do que a gente acha que ele realmente é. E mesmo que a gente pegue essas pessoas e coloque dentro de uma caixa muito apertada, jogue desodorante, dê banho quente neles, não vai limpar não. É isso aí, pessoal! Nona história japonesa. Essa muito bizarra, muito estranha, pouco esclarecida. Mas um fato é que aconteceu e colocou a Dragon Gate em maus lençóis. A próxima história vai sair aí em breve, mas eu quero aproveitar pra dizer pra você que seja membro do canal. A partir de R$1,99 por mês, você tem acesso a exclusividades, benefícios, muita coisa boa, além de, é claro, ajudar o Rádio de Pilha Driver a se manter como esse projeto que traz histórias, traz conhecimento para você que está me acompanhando em qualquer plataforma que seja. Seja no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Apple Podcasts, onde quer que você esteja. Pra se tornar membro, você vai em youtube.com.br rádio de pilha driver e simplesmente clica em seja membro pra conhecer as nossas vantagens, ok? Em breve eu tô de volta. Assim como a série, a história da ICW tá de volta no canal do YouTube. Se você ouve em outras plataformas, em breve a série completa, quando for concluída, vai estar disponível em uma parte separada. Não vou misturar aqui, não. Vou criar uma parte só para a história da ICW, beleza? No mais, é isso. Tchau, tchau, galera. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto